Fala aí colecionadores, tudo bem com vocês? Eu sou a Roberta, eu sou a Sarah Meu nome é Luan Sejam bem-vindos para o mesmo vídeo Puxa a finheta O vídeo de hoje, novamente aí com o pessoalzinho que vocês amam tanto Mas dessa vez vai ser um vídeo um pouquinho diferente Vai ser um pouquinho diferente o vídeo de hoje Então se você for menor de 18 anos Eu não recomendo esse vídeo para você Porque tem alguns memes aqui que são Um pouquinho Errados para essa faixa etária de idade Então se você for criança, corre aqui no canal Eu vou deixar para vocês uma playlist aqui na descrição Tem vários outros vídeos do canal Que vocês podem assistir que não tem nada de besteira Porque O que todos nós sabemos é que a pior coisa É uma criança com mente poluída Como eu disse para vocês, é reagindo a memes de Toy Story Mas assim, tem memes meio errados No meio disso tudo Então vamos começar pelo primeiro Primeiro eu vou começar light Não é um meme Tem o bumbum da Jessie Tá, e é também um desafio Tente não rir Quem rir menos no caso Porque vai ser para vocês não rir Mas quem rir menos Ganha um prêmio depois Ah, mas você está prometendo um prêmio desde o outro vídeo e não ganha em nada? Se não é você, você ganhou o cachorro-quente Você ganhou o cachorro-quente Falta o prêmio do Lua Que está sendo fabricado Então nem vem Não, mas daí é esfirra Então para mim já ontem É porque vocês trocaram para o esfirra E o do Lua está sendo fabricado já Então nem vem Então, lá vai o primeiro Olha, parece o Lua Aquele momento que você tenta trocar de cara com boneco Ninguém riu Olha que legal Ninguém riu Ah é, tem que rir menos Nossa, foi burra Mas você riu? Não Riu Riu? Riu Sara riu Então, beleza Vamos abrir o cachorro-quentação aqui já A boca de notas Sara Está com zero Rebeca Rebeca deu risada? Então, beleza Rebeca está com zero Quer dizer, com um E o Lua está com um ponto também Beleza Próximo meme Eu comecei light Eu falei para vocês Depois fica pior O que o moleque está assistindo? É para você ler embaixo só Toy Story Voar Eu não vou nunca mais Aquela música triste do Buzz No primeiro filme O Kibi não Não, o Kibi você não lê O Kibi não? Ninguém deu risada Alguns nem entenderam Como foi o caso da Rebeca Realmente Eu estou segurando Aí ele Está dois Dois E um Para a Sara Eu não entendi O que você acha, Sara? O Lua vai ler daqui a pouco Vai rir daqui a pouco Ele não sabe Tem uns que ele não vai se aguentar Tipo esse Agora eu já vou começar A subir um pouquinho o nível Por isso que eu falei Crianças, não assistam esse vídeo O que você acha e se diz? Sara, pelo amor de Deus Meu Deus Está sentindo no lua Oh lá Calma não foi isso Calma Não se você dr�ia Não rir aí, não saiu riso. Sorrisinho já conta. Eu vi o Luan também virando a carinha pra não rir. Mostrou os dentes e já era. Não riu, não pode rir. Não riu? Rebeca? Tá queimando. Agora eu vou ficar light de novo. Esse aqui é um meme... Como é que fala? Socialista. Olha lá. Lê pra nós, Luan. Um garfo de plástico, massinha e arame. Preço. R$209,90. Justo? Não entendi. Porque o preço de um garfo de plástico, no filme no caso, que a criança faz, e aqui no Brasil os caras colocam esse valor aqui. R$209,90. É brasileiro ou é esperto? Comunismo. R$209,90. Agora o próximo. Esse aqui eu não lembro qual que é. Vai Sara, lê pra gente. Sua vez. Aí você manda mensagem pra sua web namorada e chega na notificação no celular do seu amigo. Você, seu amigo. A sua web namorada é seu amigo, entendeu? Porque tipo, é web namorada, você não conhece ela. Ah, é o amigo do Luan. Eu já vi esse meme. Então pra mim não teve graça. É, o Luan quase riu, todo mundo... A Rebeca não riu e a Sara também não riu. Então quase não é rir. Então beleza, todo mundo nos pontuou. Caraca, vocês tão... vocês tão bons, hein? Pode ler, Rebeca. Esse que eu vou mandar agora. Então, hoje nada é minha. Pensei em meu treinador estava fretando... Ontem ele pediu meu número. E tirou uma foto minha. Acontece ele pensa que eu me pareço a um Buzz Lightyear. E me enviou isso. Ele fez uma... uma montagem com ela. Um meme. A Sara não gostou. Ninguém riu? Não. Ruim. Já melhora, sabe? É que eu separei uns lightzinho também. Só que eles tão fora de ordem. Porque eu não tive tempo de terminar o roteiro. Ah, esse vocês vão rir, que é nada. Impossível. Lua, esse vai ser o Lua. Tem que ler esse aqui. Vai Lua. Vai Lua. Vamos montar 100 galinhas. Eu dou sem bico. E eu dou sem pena. Nossa, e dá pra montar as penas das galinhas? Nossa, eu não vou dar face palm. Senão eu vou quebrar o óculos. Eu vou vir por causa delas. Eu não entendi. Ah não, de novo a Rebeca não entendeu a Rebeca. Ele vai dar sem pena. Eu não sei. Não é que ele vai dar sem pena de galinha. Ele vai dar sem pena. Sem pena. Quer que eu explique? Não, melhor não. Eu não entendi. Todo mundo riu ou ninguém riu? O Lua riu. O Lua riu. Eu não entendi mais, né? O Lua riu. Tem que mostrar o dente pra mim. Tem que rir igual o Lua. Eu posso rir, né? Essa é a vantagem. Então tá bom. Ninguém riu, né? Meu Deus. Ninguém riu, ninguém riu. Eu rio porque os outros estão rindo. Vamos ver esse aqui se eu não lembro. Sara, vê se você vai ver. Skatistas de verdade sempre tem a rodinha e comida. Tu é gamer? Já vi esse meme. Entendeu o porquê? Não vi. Sabe o que que é a rodinha, né? Não. Skate. É. Skate de verdade sempre tem a rodinha e comida. Eu já vi esse meme. Já vi esse meme também? Meu Deus do céu. Vocês estão tudo que ninguém aprende de graça, né? Seus pilantras. Vocês estão dando risada. Olha lá. Agora a Rebeca. Vai ali. A Rebeca. Homem. Você vai afirmar uma mulher. Mulher. Recusa. Sociedade. Latrou. Não é não. Mulher. Pode afirmar um homem. Homem. Recusa. Sociedade. Tua e irmã. Desse jeito. Acho que já. Não. Esse meme não ri. É verdade. Toda vez que um homem recusa ficar com uma mulher. Ele é viado. É. Entendeu? Não pode falar não. Esse não era mais para rir. Era mais para ficar tipo meme realista. Na verdade. Não é para rir. Esse aqui também vocês não vão rir. Eu tenho certeza. Vocês vão rir disso aqui. Pelo amor de Deus. Isso aqui não tem nem graça. Vai ficar com ele. Parece que o jogo virou mesmo. Parece que o jogo virou mesmo. Colocaram o Cid como bonequinho? O Cid ou brinquedo agora? Ah. Pelo menos a Sarah entendeu. O que é? A Rebecca entendeu? Não. O Cid ele maltratou os brinquedos. Os brinquedos colocaram ele como boneco. A vida real colocou ele como brinquedo. Ah tá. Tá, né? Vai Lua, agora você vai ler Eu com 7 anos de olho nos meus brinquedos Pra ver se eles não vão se mexer depois de Thor's Thor Muito eu Acho que todo mundo fez isso, né? Eu faço isso ainda Eu tava olhando pros meus, tipo assim Tem alguns que, alguns tem que Eu tinha que dar uma medo, mano, de se mexer de verdade Eu tinha os bonecos feios quando eu era criança Ah não, esse tem que ser o Lucky Esse vai ter que ser o Lucky, ele tem que ler Eu vou ter que pular a vez da Sarah Vai, todo mundo prestar atenção agora Todo mundo bonitinho, Luan, vai lá Ai, que fofo Ah não, não é que não Aí deve entender o que eu sei, que ela vem fazer o P-Fick de boiola É verdade? É verdade Ai, eu perdi Ai, eu tava falando Mas é verdade, eu tô mentindo Olha a cara do Luan Vai, Luan, lê Ah, mas que é rápido, você fez com o bichinho? Lê Não, é fofo Lê, Luan É ok É porque ele não sabe que se ele lê, ele vai rir Por isso que eu já fiz sacanagem Porque ele não viu nenhuma vez Vai, Luan Vai, Luan Nossa, erguei o Luan Você chora E ela está com o leigo? Olha lá Não, por quê? E esse foguetão aqui? Eu chorei mesmo Eu chorei mesmo Nossa, ele foi muito forte Broderage O Luan foi muito forte, parabéns A Rebeca nem tanto E a Sarah não riu Porque a Sarah não acha graça de quantas coisas Você é um brinquedo Não me desce as suas Nossa, eu desciava ele E esse brinquedo Detestava ele também Ele que falava Mestre suas palavras, parça Olha, ninguém riu É porque você não é da época de MC Brinquedo, Rebeca Nossa, que ela era o Luan Ninguém riu? Caraca, mano A Sarah vai tocar a Rebeca Agora Você está com 10 A Rebeca está com 10 E o Luan é o único que está com 11 Mano, falta o Luan ganhar de novo Eu só perdi Eu sou mais sério Eu sou mais sério A Sarah falou Ele fez eu rir Eu falei a verdade Agora sai Luan Desculpa, Rebeca Eu tenho que pular essa letra de novo Esse tem que ser o Luan Ele tem que rir Impossível que ele não vai rir Respira Respira fundo Eu tenho que dar risada Quando ver o meme Vai Não, antes não vai Só depois que você ver o meme Então vai lá Podem ler Vai Luan Leia o seu em voz alta Travou Aí, voltou Eu, às vezes eu tenho medo da internet Comprei uma boneca Jessie do Toy Store Há umas semanas atrás Sempre Leia Leia Vai Luan Eu também tenho medo da internet É difícil É difícil É difícil É difícil Eu nem li Eu tô esperando o Luan Sempre me masturbo E gozo na cara dela E a deixo sozinha no quarto E fico imaginando os outros brinquedos Tentando consolar ela Enquanto ela chora Sem nem ao menos poder limpar Galada Na... 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 Ele riu Ele riu Ele riu Ele riu Ele riu Eu vi Eu vi Os dois riu A sala riu também? A sala riu também? Eu vi Eu só soltei o vento Ele me teve de legum que eu morri Eu achei que não achei É... Tô parecendo agalada, né? Aham Galada Não Eu não vou explicar É uma... É uma... É uma ejaula A garganta ruim Agalada na cara Sabendo que isso Ela levantaria suspeitas Eu me segurei Eu me segurei A garganta ruim Não Então você riu, Sarah? Não, não já Você vai ver no vídeo depois Ela riu Ó, eu vou marcar que ela não riu Mas se ela rir depois Eu vou ver no vídeo Não rir Não, eu comecei a rir Antes do Luan Tá, ó Vocês consideram que a bufadinha do Luan foi risada? Não foi Ó, quem considera que a bufadinha do Luan foi risada? Levanta a mão Eu não... Dei nem não Não considera? Tá empatada, né? Não Ai, não sei A Sarah viu a mão Ele não abriu Não, saiu Saiu Dei Não, tá Você vai ver no vídeo Já tá? Você vai ver no vídeo Sério, você vai ver no vídeo Ó, eu vou deixar o Luan sem pôr nessa rodada Mas depois eu vejo melhor no vídeo E eu? Quem aqui sabe mais inglês? Eu só sei um pouco O Luan Você é pouco, vai Então, o Luan falou quem sabe mais? Vai lá, Luan, então lê Vai lá Eu vou jogar um jogo em inglês sem nem saber inglês O jogo Do you give the ass? Eu Yes Sabe o que é? Fisteiro Você me daria a bunda Eu Sim Ninguém riu Ninguém riu porque vocês não entendem inglês Se eu tivesse entendido inglês primeiro, vocês teriam dar risada Mentira Vocês não teriam dar risada Vocês não estão querendo ganhar Todo mundo querendo ganhar Só quem vai entender é quem jogou Pokémon Eu já joguei Então vai lá Vamos ver se vocês vão entender Hum Boa pescoço Ó, se não entender o meme eu vou tirar ponto Já tá avisado Tem uma cobra na minha bota Sarah entendeu Rebeca Eu prestei mais atenção na expressão dele Tipo, que merda é essa? Onde eu vou Tem uma cobra na minha bota Não entendeu, né? Tem uma Ica na bota dele Que é a cobra do Pokémon Mas tem mais atenção na expressão dele Mano, eu faço com essa revista E revista Essa rasgada E você me deu É rasgada? Rasgada Nossa E você me deu Nossa Ele sentiu o cheiro do peito do gato Agora que veio Ó Isso aqui ó Isso aqui é a obra desse cara aqui ó É obra dele, tá? Ele peida Ele peida muito Ó o tamanho da pança do gato também, né? Bem alimentado Entenderam o meme? Só não é pior quando é grudada Não entendi Ó, essa rasgada que você me deu Rasgada A Sarah não tá indo Porque ela não vai entender Revista rasgada Não, esquece a parte da revista A rasgada que você me deu Vai, pode ver Não consigo mais se torcer com o Buzz fazendo essa cara Na hora que você vê essa cara do Buzz Você me olha só Mano, tu é? Tu é? Tu é? Só fala... Eu te vi a ser uma fala Tu é? Tu é? Então ele é Então ele é? Então ele é? Então ele é? Então ele é? É verdade, isso tem Isso tem Esse tem Melhor do meme Ah, Lua Esse você tem que ler Só que você não pode ler primeiro Caiu na sua tela e ler Senão você perde ponto E eu vou escutar o brasil no WhatsApp A hora que chegar E o que você falou? Eu não entendi Vai Quando você chama a mina pra citar o Story 4 E ela mete a mão no seu brinquedo Engoliu a risada Engoliu seco ainda Olha lá, a Reveca entendeu agora Um minuto Um minuto? Passa um minuto Um minuto pra entender esse meme? É quando você acha que tem brinquedo na minha Sara Brinquedo Vai Sara, esse você que lê Vai, caiu na tela, lê Tem droga na minha mão Dá pra perceber Dá pra perceber Eu acho que são Mas não ficou muito bom Não ficou muito bom Eu achei esse Os olhos muito abertos O outro tá até roxo Cheiraram bastante Principalmente Principalmente Até que os olhos murchos O bichão Não Rebeca Oi Pode ler Calma aí Nem chegou ainda Aí Eu Engosto Encostou no lápis O de rosa Meu amigo Da Intaceli Tu é Hein, mano? Não pode encostar no lápis rosa Quando você é criança Pior que não pode, mano Nunca vi isso É o O senhor Madruca Tem uma pedra na minha boca Parece o senhor Madruca O senhor Madruca É o Mude Ah, mas tá começando a mandar coisa Que eu não tô entendendo A pedra A pedra de crack É, mas ele parece que o senhor Madruca Igual assim Igual Sarah Sua vez Brinquedos do hospital Vigiados ao vivo Para ver se eles se movem Como no fim 16,1 milhão de pessoas assistindo A pessoa tá dormindo lá além Não, e o pior Eu acho que isso aqui foi na época da quarentena Sabia? Ah, isso Eu faria Eu faria Com certeza que eu faria isso Pode assistir Agora ser o próximo Lula Ou de dois meses sem piscar Porque o Andy não sai da Não sai de casa na quarentena Já vi esse meme Eu usei esse meme Na escola Esse é tenso Esse é bom E agora pra finalizar você Sarah Vamos ver se a Rebeca vai entender Eu ia te mandar esse Já viu esse? O Andy morre Ele morre E os brinquedos Saiu um Andy Então o Andy é enterrado O Catião vivo lá Os brinquedos Mas os brinquedos não fizeram um Andy Foi a menininha Não, mas isso aqui foi antes Que saiu o terceiro filme Ah, tá Mas ele já tava 19 É Toy Story 19 Então, porque foi antes Que saiu o Toy Story 3 Esse meme Esse meme é antigo Entendeu? Mas isso é muito bom Tá, beleza Eu não sei quem ganhou ainda Porque meio que vocês terminaram empatado Ninguém riu nos últimos memes Tá, mas você marcou? Marquei Todo mundo fez 19 pontos Todo mundo Porém, o que acontece Eu vou ver se a respirada do Luan No vídeo Conta como meme E se real Conta como risada E se realmente A Sarah riu na hora do meme Ela riu Não, ela riu mesmo Ela riu Nossa, eu nem terminei Nossa, eu nem terminei Ele nem tinha terminado de ler Ó, porque a Rebeca riu uma vez O Luan riu uma vez E a Sarah riu uma vez Então todo mundo, pelo menos, riu pela mesma vez Ela fez eu rir Ela falou uma piada Não foi uma piada Foi verdade Então Eu ouvi no seu sonho Então Eu ouvi no seu sonho E depois fala Ah, dos dois meninos Abraçando As tetas do Watts Tá, e acabou? Não, calma Calma Agora, então Se um de vocês só ganhou Aí beleza Aí vai ser um prêmio Passar uma pessoa Depois eu posto no final do vídeo Quem ganhou Lindo ou não? E se Agora se os três ganharam É lindo Vocês vão comer um dia pizza Por minha conta Se os três ganharem Não, não Vai ser no Lá no Spirrachou Da Avenida Entendeu? Ah, não Eu quero ir no Jardim Maringá Então, eu vou ir no Jardim Maringá Coza Nostra Coza Nostra Não Tá carneando Tá carneando? Vai Vai Calma Calma Eu vou editar o vídeo ainda Eu vou passar o vídeo É que daí eu dou o dinheiro Depois você me paga Sai fora Então Aí Agora se um só ganhou Vou deixar eu escolher um prêmio Igual a outra vez Tá Agora eu quero que você fale Qual foi o meme Que você mais teria que segurar Assim que você não rir Calma Tem uma cobra na minha choca E você, Rebeca? Posso ver? Deixa eu ver Eu acho que Eu Não lembro Ah, foi esse aqui Foi, eu acho, o primeiro O primeiro? Qual que foi o primeiro? Nem lembro mais, gente Ah, do Foi do Foguetão Não Pra mim foi do Foguetão Foi do Foguetão? Não, isso aí Um hit da Risada Foi esse E ó E eu só E parece o Lua Igual assim Tudo parece eu Tudo parece eu Qualquer bichinho Ah, Lua E Lua Qual foi o pior Pra você Se quiser reler Foi do Foguetão Se quiser reler Não, agora Agora ele já riu Não, mano Pra mim o pior de todos É o da Jesse Comprei uma boneca da Jesse Esse pra mim é o pior Esse quando eu vi Eu não acreditei Eu juro Eu não acreditei Eu vou colocar esse aqui Porque, mano Eles vão ter que rir Então, esse aqui foi o Reagindo a Memes Galera de Toy Storm Se vocês quiserem uma segunda edição Não precisa nem ser de Toy Storm Entendeu? Pode ser com memes de outros Tipo, sei lá Bem 10 Naruto Memes decentes Não Memes indecentes É, né? Mas tem um monte de meme bom Num Piest Nossa, só tem um monte de meme bom Piest? É o Pinterest Ela tava falando Pinterest? Pinterest Tem meme? Tem? Tem? Lá tem um monte de meme Pensei que era só coisa de casa Não Peraí que pesquisar memes Vai aparecer um monte de meme bom Ah, sai a filantra Então, se vocês quiserem uma segunda edição Deixe bastante like aí embaixo Ele entrou a parte Não me encostar Comentem aqui embaixo Sugestões de desenhos Que eu posso trazer meme pra vocês Tá bom? Ai, Peca Ele abriu os dedos Vou encostar Não me encostar Deixem um like Se inscrevam Ativem o sininho E comente Comente aqui embaixo Qual o próximo tema Que vocês querem de meme Isso foi tudo E nós todos Tchau